O que se ama no poeta é que ele claramente demonstra o que lhe vai na cabeça e todos gostam disso. É tão raro, tão delicado, tão supérfluo. Ama-se o poeta por isso, o supérfluo, coisa tão necessária. Dramática, plástica, pânima cínica, cônica, cúbica, toda a arte, os bruxos, poética, apócrifas, pensando em mim. Eu canto a arte elástica. Entre um poema de Judith Grossman, o verso de Voltaire com que ela intitula esse poema, Le Superflui, Chose Très Nécessaire, o supérfluo, coisa tão necessária. E os passos de dança dos bailarinos. E o livro de Ernest Fischer, A Necessidade da Arte. Que fez a cabeça de pelo menos uma geração de jovens utopistas. Entre manifestações artísticas e o pensamento, esta meia hora de anti-televisão se enrosca, rasteja, levanta, cai e finalmente voa. Populares e cultos, complexos e simples, os encontros com o supérfluo, as aparições da arte. São tropeços do homem em pedra, no seu caminho, que mostram que ele, o homem, é maior do que parece. A surpresa da arte. Ah, que delícia. Gostou do seu aniversário? Foi um bom programa? Adorei, meu amor. Parabéns. Obrigada. Gostou do seu aniversário? Vamos continuar esse passeio. Vamos, vamos. Esta máquina, por exemplo, a máquina de pensar arte. Dita máquina de pensar arte é uma pedra no meio do meu caminho, em que tropeço sempre em livros, CDs, poemas, objetos. Um bilhete, assinado por Julio Cortázar. Ouçam-me, completo 100 anos este ano. Outro bilhete, assinado por Ariano Suassuna, que diz, ouçam-me, ouçam-me, contra minha vontade morri este ano. Os dois dizem, olhem para Pernambuco. O que é que eles querem que eu olhe? Abra a gaveta de baixo. Abra a gaveta de baixo. Um cavalheiro da segunda decadência. Quatro romances de Hermilo Borba Filho. O cara. Ouçam-me, ouçam-me. Não se lê mais Hermilo. Será que vem aí edições novas? Procurem nos Cebos. Reclamem por novas edições. Corram atrás, sapatém. Perguntem para o Chiquinho, o maior livreiro de Brasília, cuica do mundo. Ouçam-me, ouçam-me. Um pouco inusitado, você é um motorista de táxi tocando trompete. Como é que isso começou? Donde é que surgiu essa história? Então, eu era de um orfanato e me proporcionaram essa possibilidade de tocar corneta, depois fui tocar trompete. Ainda a banda da cidade de Conceição de Macabô, fui tocar clarinete e aí desenvolvi. E Marcos, se eu pedir para você tocar, então, carinhoso para a gente, você toca? Como é que você anuncia para o teu passageiro essa tua habilidade musical? Não, geralmente o meu trompete fica aqui no banco. E aí a pessoa fala assim, esqueceram o trompete aí. E moço, o trompete esqueceram há muito tempo, até aprendi a tocar nele. Por que o Júlio Cortácer escreveu aqui? Olhem para Pernambuco. A gaveta de baixo, claro. A gaveta de baixo. Ah, a Valovara. Um dos romances do pernambucano Osman Lins. Outro bilhete do Júlio. Vamos ver o que diz aqui o Cortácer nesse outro bilhete. Você leu, Boris, o livro que escrevi com a Carol? Carol é a Carol Dunlop, companheira dos últimos anos de vida de Cortácer. Boris é o Boris Estrabão, que por incrível que pareça, foi amigo de Cortácer. Abri esse livro último, o que escrevi com a Carol, chamado Los Autonautas de la Cosmopista, com um epígrafe tirado do romance A Valovara, de Osman Lins. E não só. Me fascina tanto esse romance, que usei mais trechos como epígrafes de outros capítulos. Ouça que maravilha. Imagine uma viagem fluvial. O barqueiro, da nascente ao estuário, segue o fluxo das águas. Essa viagem começa, termina. Há uma face da viagem, onde passado e futuro são reais. E outra, não menos real e mais fugidia, onde a viagem, o barco, o barqueiro, o rio e a extensão do rio se confundem. Os remos do barco fendem de uma só vez toda a longitude do rio. E o viajante, para sempre e desde sempre, inicia, realiza e conclui a viagem. De tal modo que a partida da cabeceira do rio não antecede a chegada na sua desembocadura. Esse livro, você encontra em livrarias, reeditado há pouco. São duas aparições, dois gritos, dois chamados, duas epifanias da deusa arte, que chegam aqui por esse Aleph, para o mundo das artes, que é a máquina de pensar arte. Ou Máquina de Pensar-te. Ih, olha só. Tá vendo? Presta atenção. Aqui. Não, ali. Qual? Tá aqui, no carro vai passar, quer ver? Aqui, ó. Esse aqui. Aqui vai aparecer. Vamos ver se... Aqui, na janela. Esse aqui, tá vendo? Sim. Quem é, cara? Quem que ele é? Ele é um poeta. Poeta? É, é o poeta Pedro Ernesto. Tá aqui, é esse. É um poeta pouco conhecido, mas tem uma poesia... Não conheço, não. Interessante, cara. Incrível. Tem jeito de poeta. Viu falar nele, Luciano? Não. Você deve. Não. Não? Você sabe que esse cara é um poeta, puxa, vejo, pouco conhecido. Ele tem alguma coisa, uma poesia dele, e às vezes lembra a antepoesia do Nicanor Parra. Ah, ótimo. É, eu vou ler uns versos dele. Quero uma mulher bem barata, que faça amor democraticamente, sem conteúdos emblemáticos, urgente. Uma dama bem simples, com quem possa sentir a alma do povo, tomar um pouco de cerveja, comer um ovo, que me conte histórias da pavuna, e me sente no colo, sem protocolo, me enlouqueça e me puna. Eu quero uma mulher doce e fatal, que me faça um poema vaginal, que não me mate de razão, nem me estupre a loucura, que seja puta e pura. Quero sentir a vulva delirante, feroz, sugar-me com sua boca e ante. Eu quero alguém em si, que venha simplesmente como tal, que seja minha fêmea e minha irmã, e que não faça sexo com Kant e com Lacan, que seja vulgarmente especial, e seja tão profunda, que morda minha bunda com graça de vestágio. Que bom encontrar um poeta. Quando que você começou a fazer os seus primeiros versos? Olha, eu acho que eu comecei a fazer poesia muito cedo. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13, 12 anos ou menos, já estava seduzido, já estava, já tinha virado um médium da arte poética. Mas quem são as suas influências, assim? Quando eu era mais jovem, era Augusto dos Anjos. Eu fiz até um poema, assim, sonhei no meu sonho via morte, coisas descomunais, bestas ferozes, lamentações, clamores de mil vozes, de fantasmas, lúgubre coortes. Aí terminava, vou pular um pedaço, no meu medonho, sei lá, não me lembro mais. Fantástico, terrível, negro sonho, sonho que encheu minha alma de pavor. Por nele foi que vi a própria imagem e a horrorosa e tétrica paisagem do meu imenso inferno interior. Isso foi a influência de Augusto dos Anjos. Você é um sonetista também? Também. Eu, vez ou outra, entre os poemas maiores, eu escrevo um soneto para não perder o trem. Sempre fazendo as minhas poesias, sempre aproveitando aquele tempinho de reparação pública para fazer alguma coisa também. Sempre fui funcionário público, desde o inspetor de disciplina do colégio estadual até a minha aposentadoria como técnico, como legislativo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Sempre por concurso. Além dos poemas, você tem uma produção de literatura infantil juvenil? Um pouco de teatro, romance. Eu estou sempre escrevendo. Eu participei do Festival Universitário de Música Popular, na antiga Tupi, como letrista. Também eu faço letra de música. Eu faço quase tudo com a palavra. Você lembra, assim, um trechinho da sua música, não? É, deixa eu lembrar aqui. Não é da música do festival, mas vou falar de uma outra música, com a mesma parceria, Zir Batista. Posso cantar? Claro! Ah, eu me sacrifiquei, eu tudo planejei, querendo apenas lhe agradar, porém você preferiu me humilhar. E tantas bandeiras me deu, e fez tantas bobeiras que eu mudei. E posso até dizer, a conclusão a que cheguei é que errei, endeusei você demais. Mas, culpado de tudo fui eu, porque lhe dei tanto cartaz. Depois da bandeira que você me deu, não posso mais. Vou me mandar. A minha arte, ela, em determinados momentos, ela desse a coisa mais comum, mais vulgar. Eu fiz uma paródia das Rosas Não Falam, né? É, do Cartola. Como é? Eu... Uma paródia, uma brincadeira. É. Bate outra vez, me arrebenta, me mata de vez, e depois vai parar no xadrez sem mim. Olha o que fez, o meu olho mudou de lugar, mas eu gosto, meu bem, de apanhar. Tanto assim, queixo meu rosa, ó que porrada, simplesmente me das uma espancada, e me pulas em cima do ruim, ai, para de rir, nesta minha ecumose medonha, vem fazer logo amor com pamonha, por fim. Eu tenho um lado, assim, brincalhão comum, medíocre, eu gosto de fazer umas brincadeiras. Por exemplo, nesse seu livro, Frederico e outros poemas, você tem aqui, na contracapa, um poema seu, diz assim, Você está querendo publicar um romance seu, que chama Jesus Cristo? Um desabrigo. Na verdade, Jesus Cristo é um louco, que se crê a reencarnação de Jesus Cristo. Desabrigo é uma cidade, cujo nome eu tirei do livro do Antônio... Antônio Fraga. Antônio Fraga, lá de cima. E é uma história de máfia política, de exploração religiosa. E você faz essa citação do título do livro do Fraga, que era de queimados. Era de queimados, é que eu o conheci ligeiramente, fui apresentado a ele uma vez. É? Um terninho, gravata borboleta, um terninho lilás, ou coisa assim, muito interessante. Você também morou no subúrbio, vem de onde você é? Morei, especificamente Belforrocho. Ah, Belforrocho. Especificamente Belforrocho. Mas ali, muita coisa, esse Jesus Cristo desabrigo, foi tudo de uma realidade local, que eu tornei mais universal. Eu sempre digo, meu coração segue uma ponte literária de Baixada, Rio de Janeiro, Zona Sul. Porque meus poemas, o Drummond me escreveu uma vez, me mandou um cartão através de um amigo meu, desembargador doutor Fernando Ita, aqui da Cunha. E eu achava até pior um pouco do que esse livrinho aí. Era outro livrinho que eu publiquei chamado Poemas Sem Futuro. E o Drummond desliga e gostei de sua poesia boa e comunicativa. Para Drummond, isso era um excesso, porque o Drummond era muito reservado. Mas eu era tão vaidoso, que eu rasguei o cartão e falei, boa e comunicativa é o cacete. Tinha que dizer que era brilhante, etc. Porque isso é a prova disso. Eu ia botar até na orelha de um livro que eu estou para publicar, de poemas, né? Eu ia até botar na orelha do livro. Esse poema que dá título a esse livro, que é o livro Frederico e outros poemas, começa com um verso... Chamava-se Tristeza e Frederico. É ótimo esse verso. Chamava-se Tristeza e Frederico. É ótimo esse verso. Jamais disse palavra que ferisse. Ladrão de lua, sonâmbulo pateta, morreu de apatite e ser poeta. É... Sou fã da sua poesia. Muito obrigado. Temos que interromper o programa. Os marcianos invatem a terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Vocês gostam de poesia? Eu adoro. Claro, muito. Porque na frente mora uma poetisa chamada Judite. É que cara aqui no número 107. Gostariam de passar lá? Uma enguia visitou-me em sonhos escorregadia, esganando-me a goela. Ou era o sempre-se pó do soneto de Jorge de Lima, o mesmo que esmagava florestas? E eram multidões de estrelas de sangue, roubro tinto, com certeza o de Augusto dos Anjos. Oh, cansaço dos bisavós. E as árvores implorando pausas, cestas de Milé e de Van Gogh. E todos os lírios do campo para ofertar as criaturas mortas de sede. Urubus voejavam e a sorte era carne túrgida. Servia ainda de amparo ao espírito mola e nunca venceria a envelhecente fatiga. Até o fim, rugiam as doces feras fraternas. Até o fim, era o repique de um sino e era o tigre, ele próprio, por seus coruscantes olhos de William Blank. E para além do sonho, o real puro absoluto. Linhagem de Rocinante. Esse é seu primeiro livro. Bem, esse livro foi feito esmeradamente como se dá à luz a um primeiro filho. Eu escrevo desde criança. O livro veio à luz e eu dei à luz ao livro. Fiz um projeto gráfico, porque eu estava muito influenciada pelo diretor do Supremamento Dominical do Jornal do Brasil, o Reinaldo Jardim. E ele que fazia toda a parte gráfica do jornal. Ele também era poeta, éramos muito amigos. Aí eu quis fazer tudo do livro. Tanto que tem escrito em alguma parte, projeto gráfico de Judith Grossman. Vem, fera e fúria santa, e sustenta meu báculo, e tem minha bênção, e recebe meu ósculo. É um poema feito de linguagem, mas é feito também de sentido. E tem uma conotação muito erótica, e o leitor precisará ler mais de uma vez, né? Só que o livro, não sei porquê, está esgotadíssimo. Isso é Vária Navegação, Mostra de Poesia. Judith Grossman. Depois eu vi, vi a saber, mas não antes, que num soneto de camóis, não sei exatamente o número, há essa expressão, Vária Navegação. Eu fiquei muito feliz, né, como uma criança, que recebeu um presente. Mostra de poesia, o subtítulo, né, está aí. Eu me inspirei na pintura, como se fosse uma mostra, porque ele tem elementos muito pictóricos no livro. Como se fossem quadros, um elemento pictórico que há nos meus poemas. No ano que vem, nesta época do ano, por ocasião do teu aniversário, estaremos em terras d'África. É preciso partir. Quando lá pisarmos com minhas próprias mãos, acenderei uma fogueira, e tu irás em busca de água. Daqui sairemos incógnitos e finitos, e uma vez lá, não mais farei nenhum poema. E tu, o mesmo, te afastarás de todos os teus estudos. Cuidaremos das crianças e dos velhos, últimos aristocratas existentes sobre o planeta. Seremos nós o poema. Nas noites de frio, usaremos mantas, como aquela com que se aquece Pierre-Édouard Leopold Verger. No seu fabuloso retrato na poltrona, recitaremos encantações. E tu farás de mim uma mulher a acender uma fogueira. E eu de ti, um homem a buscar água. Eu não me envergonho do meu romantismo, mas é um romantismo muito concreto, muito sólido. Eu fiz o bacharelado e a licenciatura antes em línguas anglo-germânicas. Então, eu me dedicava muito à leitura da literatura de língua inglesa. Tanto a inglesa quanto a norte-americana. Mas chegando em Salvador, onde fui contratada pela Universidade Federal da Bahia, eu senti uma intensa necessidade de ler a literatura brasileira para me instalar as aulas de teoria da literatura. A Noite Estrelada, Histórias do Interim. É um livro de conto. Eu uso a palavra histórias. Do Interim. Histórias do Interim. Quer dizer, histórias do intervalo. Não é nem a realidade, nem a super-realidade. É como se fosse um rio de histórias. O que está no meio. Ele não cabe, graças a Deus, numa entrevista. O Interim é outros trópicos, é um romance. É um romance. Judite, esse foi um que escreveram sobre a sua literatura. Visitações à obra literária de Judite Grossman. O livro, que eu considero excelente, ele tem uma série de ensaios de pessoas da Bahia, especialistas da Bahia, e também fora da Bahia. E é uma fonte preciosa para a iniciação em minha obra. A maior parte dos meus livros estão esgotados, mas eu não me ocupei de reeditá-los. O que talvez devesse ser feito. Eu deixei isso e continuei mandando brasa. E é esse livro que foi organizado pela Lígia Teles e pela Ivelina Arruza. Isso. Minhas ex-assistentes, que já estou aposentada, mas que eu considero assistentes para sempre. E eu digo a elas que vocês agora são insistentes. Porque vocês não me largam. A arte, culta como a poesia de Judite Grossman, aparentada da antepoesia do grande Nicanor Parra, como na poesia de Pedro Ernesto de Araújo. Surpreendente como um trompete no táxi. Parece o título de romance do meu amigo Antônio Torres. Esquecido quase como a tetralogia Um Cavalheiro da Segunda Decadência, de Hermilo Borba Filho, amigo de sua suna. Um pouco frequentada como o romance Avalovara, que também fez a cabeça do cortaça. A arte, enfim, está em torno de nós. Ela nos diz de dentro da utilidade de sua inutilidade. O filósofo francês Pierre Haddor, citado em epígrafe do livro A Utilidade do Inútil, do italiano Núcio Ordine, ainda sugere que é papel da filosofia revelar aos homens a utilidade do inútil. A arte do artista, arte dos artistas, arte para todos. A arte do artista, arte dos artistas, arte da filosofia revelar aos homens a utilidade do inútil. Tchau, tchau.